Boa tarde, bom dia, boa noite, muito super. Olha o que eu trouxe para vocês, meu. Um carrinho ali, um bianco, com motor 1600 forjado. Boa tarde, bom dia, boa noite, muito super. Olha o que eu trouxe para vocês, meu. Um carrinho ali, um bianco, com motor 1600 forjado. Que filhazinho, olha que bonito que ele é, bacaninha. O senhorizinho aqui pegou para reformar ele, pegou para reformar, fez inteirinho, é bonitinho. Estadinho aqui, para as formas, as formas, mas eu sei que eu vou. Uma coisa que eu trouxe aqui, né? Um bianco, um bianco, um bianco, um bianco. Um bianco, um bianco, um bianco, um bianco, um bianco, um bianco. Só que ele acabou de reformar ele, né? Ele tem que pulir ele, no chávame ele. Olha ele, muito. Ele tem a frente na dele. Que, lindo, aquela, né? Bacaninha. Um... I森 de ver... O maior é... O maior é o... É, o maior é para o sistema do que você pode... Como? Como é que você... Certo... Então... Muito bonitinho, Biroc Ele falou que é o Biroc De forma inteirinha Ele falou... Pisca do lado, bonito Acessora casona Bonita Fala de São Poder Bonita Forma bonita Acessora de Biroc Serrari Nossa Acessora casona Acessora casona Acessora casona Bonita Northern Correia Comunica Modira Acessora casona Acessora cason 5 Peижу Que Tem um coelhadão, né, que o rapaz reformou ele, né, tem um coelhadão, agora aí os compressores aqui, 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 aqui aqui, 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 aqui então, vamos ver ele. Porque ele vai ficar ali, né, isso aqui é super, né. Os puxadouros da porta Que grande coisa Estou acostumado a colocar E é vermelho por dentro Couro Acho que é couro Vou tirar de bozinha preta Volante de madeira Filé Ele está meio bagunçado Ele está arrumando ele, está reformando Está restaurando os bichinhos Bancão, top Isso aqui é um negócio Tem que entrar na grana Filé Está arrumando ele ainda Olha a pena Olha a pena A gente vai tirar tudo com a manhã, está bonita Que é top Da hora Aqui atrás é o motor Não vou abrir Porque o tiozinho está ali pintando o carro Daí não tem jeito Mas ele vai comer ele Vai deixar pulidinho Aí Deixa eu fechar o condition Deixa eu fechar o chão Deixa eu fechar o chão Deixa eu fechar o chão é só um empador de vidro ah não tem dois um outro não tem botão e o outro recuperando né recuperando o carro olha esse carro bolantim de madeira as relogias da hora, da hora, da hora vai ter 200 vai aqui tudo certinho uns vidro elétrico ainda elétrico tá meio bagunçado a pessoa que tá restaurando o carro tá meio bagunçado o banquinho o banquinho que custo né só dele assim você não dome-me e bem mesmo então vai lá né bem elemento dentro ó No próximo vídeo, eu pedi para ele deixar vir o motor, o motor usando bichão, vai ser veneno aqui, olha o motor usando por debaixo do carro. Ai que bacana o chão, tá bagunçado assim que sua perra é a restauração, tá restaurando ele, mas vai deixar filézinho. Olha o rapaz, eu dou uma limpada agora do Ninho, daí nós terminamos a gravação com ele limpinho. Muito bonitinho o carro, pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado, dê aquele like e compartilhe, beleza? 1. 5. 5. 6. 7. Can you take any deeper now? I gave you all I own Put you on this golden throne But I'm a little stronger now You cast in on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess